Meus pés não tocam mais o chão, meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido, eu olho pro Iraque, penso que está perdido Mas uma noite vem chegando, demorou, as pistolas e os fuzil tão no olho Mas e depois, quando o dia clarear, vou pegar as peças e vou atravessar Na guerra eu tô pra matar ou morrer, eu peço a Deus pra ele me proteger Entre os pentes e os fuzil a minha vida está, na viela e no beco eu não posso brincar Contemplando as estrelas tive uma visão, formando um plano contra os alemão Às vezes eu saio e nem sei se de noite vou voltar, permaneço aqui no Iraque, Chacar Permaneço aqui no Iraque, Chacar Na guerra é foda, tem um amigo meu partir, e a minha alma sem motivo presidir Às vezes penso que mano eu não vou aguentar, ver mais uma mãe de um amigo meu chorar Eu vou levando a guerra, mano no brindão, na minha mochila tem pente e muita munição Mas é dia madrugada eu não posso dormir, acordado eu permaneço Na guerra eu tô pra matar ou morrer, eu peço a Deus pra ele me proteger Entre o pente e os fuzil a minha vida está, na viela e no beco eu não posso brincar Contemplando as estrelas tive uma visão, formando um plano contra os alemão Às vezes eu saio e nem sei se de noite vou voltar, permaneço aqui no Iraque, Chacar A vida pro bandido, vale muito certo, e o morador é morador, nunca pode ser atingido Essa é a tropa do Iraque, pega a visão, ó Estava do alto do morrão, marcando claro a contenção Porque hoje eu não paguei o arrego, será que a bala vai cantar? Morador é melhor tu entrar, que hoje o clima tá a gritar Eu não sei o que fazer se a bala cantar agora, mas tem criança na rua Olha isso é mó marola, eu não posso falhar Mano atividade tem que ter, olha eu já sei, pra mim vale muito mano a vida de vocês Eu fiquei olhando vendo os canais entrar, não me reparei, olhei vou atirar Olhei pro lado meu parelho já tá perido, imaginei que poderia ser comigo É foda, nessa vida nós só vale o que tem, mas se for pra andar pra trás, só se for pra dar impulso Passei a vida inteira guerreando com os alemão Fico até bolado quando eu lembro que morreu vários irmão Hoje você tá aqui, representando é claro na ação Geral com o jardim, só esperando o toque a informação Mas chegou, me ligou, eu vou pra guerra e vou vencer Eu tô pronto pro caô, pra matar ou pra morrer M-16, luneta, tem T-3, melhor daria já Não me esqueço da granada, 12 e também das pistolas Eu sei que um dia vai ser tudo T-3, eu sou soldado do Iraque Muita fé pros meus parelhos Na, 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 na